O rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio pra me levar, preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar. Vida breve, natureza, o que inundou o coração. Um vento bateu dentro de mim, que eu não tive jeito de segurar. A vida passou pra me carregar, preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. A vida breve, natureza, o que inundou o coração. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do fogo pra te incendiar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina e termina na hora de recomeçar. Dobro a esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina e termina na hora de recomeçar. Dobro a esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina e termina na hora de recomeçar. Dobro a esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Então me ilumina, me diz como é que termina e termina na hora de recomeçar. Dobro a esquina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, menina no mesmo lugar. Feminina, menina, 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 menina no mesmo lugar. Oh, oh, oh Como as estações, como os elementos, como as gerações Como os quatro pontos cardeais, como as quatro pontas de uma cruz Como os quatro evangelhos de Jesus Como a quadratura do sol que banha os quatro membros do meu corpo Em cada quadrante adivinhar o outro Como a quadratura do sol que banha os quatro cantos desse mundo torto Em cada quadrante adivinhar o outro Em cada quadrante adivinhar que tudo é um Tudo é exato Tudo é infinitamente quadro Olha aí, me cedo e novo Aprende tudo o que você me ensinou Respirar bem fundo e devagar Que a energia Tá no ar Olha aí, meu professor Também no ar é que a gente encontra o som E num som se pode viajar E aproveitar tudo que é bom O bom é não fumar Beber só pelo paladar Comer de tudo o que for bem natural E só fazer muito amor Que amor não faz mal Então olha aí Nesse ebilo Melhor ainda é o barato interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente A plenitude da mente A claridade da razão E o resto nunca se espera O resto é a próxima esfera O resto é outra encarnação Recriar o paraíso Agora Para merecer Quem vem depois Amém 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 Amém. 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 Depois que o petróleo acabar, meu amor, seremos dois, entre muitos, entre nenhum cartaz luminoso. Voltará o céu espantando a fumaça e descerão as cegonhas do tamanho das estrelas a trazer os homens da atmosfera pura. E nós, velhinhos, lhes contaremos uma história dos tempos onde os discos voadores eram ainda perturbações mentais. Quando o petróleo acabar, meu amor, respondecendo, um novo ciclo vai acontecer e o artista de todos nós vai sorrir. Vai sorrir como sorri você. Quando o petróleo acabar, quem sabe, não estarão mais certos amigos que o peito guardou. Mas junto de quem ficou nesse planeta, vamos cantar uma canção de amor. E eles vão ouvir. Quando este século se acabar, quem será de nós? Quem há de dizer o que se passará, quantas águas vão de rolar. Nós dois mais gordos, quem sabe a voz, onde já tá se viu. Muito felizes, depois das crises, lá pra ano 2000. Vamos alugar uma casinha lá em Itaquetá, se ainda existir. Quem há de dizer? Se o mundo é de explodir, ou permanecer, filhos crescidos e nada mais pra nos ocupar. Nem a menopausa vai atrapalhar, cada coisa no seu lugar. Já fomos hippies, loucos demais, tudo nos uniu. Hoje felizes, depois das crises, lá pro ano 2000. Seus cabelos caem, minhas rugas traem, nossa idade a nos desmentir. Vou envelhecer. E se você quiser, junto com você, aposentados pelo Inams, finalmente a sós. Vamos assistir mais um milênio entrar, o planeta se renovar. Que privilégio estarmos aqui, vivos no Brasil. Muito felizes, depois das crises, lá pro ano 2000. Sempre felizes, depois das crises, lá pro ano 2000. Ainda felizes, depois das crises, lá pro ano 2000. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo. Ser um bicho preguiça, espantar turista. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando. Tão banal assim, como um pardal, meio de contrabando. Desviar dos tilingues, deixar que me xinguem. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo, como se baila na frigo. Baila comigo, tudo lá no meu esconderijo. Baila comigo, como se baila na frigo. Baila comigo, lá no meu esconderijo. Ai, ai, se Deus quiser, um dia eu viro semente. E quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera, vou brotar na terra. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha. Na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela. E entrar no pacote de camarote. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. ZYB 851, Fundação Padrinha Cheta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. O PMDB é a economia brasileira. Os caminhos da economia ao vivo. Hoje, 10h25 da noite. Assista agora, Diário. O seguinte, Loto Pós, Panorama. O PMDB é o seu. Como se fala na tribo. Baila comigo. O PMDB é o seu. O PMDB é o seu. O PMDB é o seu. Obrigado.